Eu vou fazer uma pausa, que eu vou chamar a nossa repórter Denise Severo. Imagina você que a Denise, muito bonita, talentosa, ela foi lutar. Foi lutar? Mas com quem? Com os meninos do KLB? Mas os três lutam? Com o Kiko, o Leandro e o Bruno? Deixa eu ver. Mas teve reportagem ou só teve farra? Vamos ver Denise Severo. A Mauri, KLB não é só música não. Hoje eu estou aqui na casa do grupo KLB. Eles abriram as portas gentilmente aqui, porque todos eles lutam, praticam o taekwondo, boxe e MMA há muitos anos. E eu queria saber de onde surgiu essa paixão pela luta, como que vocês começaram a praticar? Primeiro, seja muito bem-vinda. Prazer receber você aqui, você, a Mauri e todos vocês que assistem a esse programa. Na verdade, as artes marciais, as lutas, de uma forma geral, fazem parte da nossa vida desde muito cedo. Eu peguei o taekwondo... Você é faixa preta de taekwondo. Sou, faço taekwondo desde 97. Então, assim, eu peguei o taekwondo como a minha arte. E todos eles fizeram o taekwondo durante um bom tempo também, vários anos. Pegaram a essência do taekwondo. Mas aí cada um encontrou, né, de repente, porque arte marcial tem muito disso, né? Você tem que se identificar com a arte. E aí o Leandro, né, tendeu pro boxe, o Bruno foi pro MMA. E eu hoje, não, Mauri, eu até consegui um kimono aqui pra entrar no clima da luta, né? Não sei o que vai dar, porque eu não sei lutar nada. Tu aprendeu a se defender, se defende bem hoje, né? Na verdade, a gente sempre fez por esporte mesmo, por gostar da arte. Eu sempre tive meus idos, Mike Tyson é um deles, né, da minha época, 90 e poucos. E aí eu cresci gostando de boxe, aí me dediquei, conheço o Miguel de Oliveira, que é o meu treinador há muitos anos. Eu tinha uns 9 anos quando eu conheci o Miguel, então ele me incentivou a começar a treinar o boxe. Então, desde então, eu não parei mais, né? Já o Bruno, deixou de ser hobby e se profissionalizou no MMA, né? Teve a primeira luta, que aconteceu recentemente, que ele ganhou na estreia. Como que foi, Bruno? Ah, foi maravilhoso. Minha filosofia de vida, eu costumo dizer que é não deixar de fazer o que gosta, o que tem vontade. Pra lá no futuro nunca se arrepender. Então, eu fiz o que eu gosto, fiz o que eu tava com vontade, o que eu sempre tive vontade, né? Desde quando eu comecei a treinar o MMA. E tô muito contente com essa nova fase aí, muito contente com tudo que tá acontecendo, né? Com os treinamentos, que isso te deixa muito centrado pra qualquer coisa que você vai fazer. Vamos lá, vai, que tu vai apanhar. Começou bem, só não fiz nada, hein? Eu não fiz nada. O vencedor é... Feliz e severo! Obrigada, gente! Tô com a luva já preparada, pronta pra aprender boxe com o Leandro, que isso vai me ajudar pra minha luta final de NMA com o Bruno, que essa promete, hein? De novo a vencedora! Tava me recuperando! Então agora, a grande final do seu desafio de hoje. Tá pronta? Pronta! O seu corner, por favor. É... É... Bom, então depois dessa luta aí, que lógico que eu ganhei de todos eles, né? Tô maquiada aqui, porque surgiram alguns hematomas, eles não aliviaram... Ao contrário, a gente tá todo maquiado, porque ela pegou o pesado. Puxei pelo cabelo, tudo. Mas mandou muito bem. Mandou passar, não tinha que ir a fazer no gelo de manhã. É, amanhã eu quero ver. Agora a gente tá aqui no estúdio e vamos falar de música. KLB Música, teve o álbum recente de vocês, que é o 3D, que vocês lançaram, né? Que teve um DVD em 3D e tal. E agora esse novo que vocês estão gravando, estão gravando ainda. Estamos gravando. A gente tá aqui no estúdio agora, salas estão completamente cheias, bateria, baixo, guitarra. A gente tá em processo de escolher repertório e gravar ao mesmo tempo, simultâneo. Mas chega uma música boa, ou compõe uma música boa, a gente já vem pra cá correndo, já pulo o lugar tudo, aí vai, 3, 2, 1, gravando. Música